Oi minhas amigas, hoje eu vou fazer é salame doce, só que é diferente, ele vai ser com amendoim. Vamos para os ingredientes. Um pacote de bolacha assim, da vaquinha, qualquer, qualquer outra bolacha, aí a gente usa dois pacotinhos desse aqui, e dez colheres de, pode ser a chocolate ou o Nescau. Aqui tem 400 gramas de amendoim. O amendoim, eu tirei a pele, mas não precisa, é só torrar ele, seis minutos no micro-ondas, aí dá uma, pode moer ele no liquidificador e não precisa nem peneirar. Ó, até aqui, vou colocar, eu também não, eu tirei a pele porque eu não lembrei que era para fazer isso aqui. Ah, tu não falou do leite condensado. Ah tá, e uma lata de leite condensado. Ó. Agora, A gente amassa bem a bolacha assim. Aqui tá escuro, eu não guardei aqui. Tá bom. Se quiser, pode até colocar no liquidificador, dá uma batida aqui também, não é? Não. Essa pessoa aqui. Ele coloca aquele processador também, né? Ó, vou colocar aqui dentro. Mais outro. Tem um neto que faz um tempão que tá me pedindo, é o Gabriel, né? Pede sempre. E eu, sei lá, não comecei a feita, né? Eu já até desistiu de pedir. E eu, sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. E eu, sei lá, não sei lá, não sei lá. Agora, vou colocar. Agora, Eu acho que isso aqui é no escalo. É que eu peguei ali no escalo. Agora vou colocar o leite. E aí, vou colocar o leite. E aí, você pode colocar o leite. E aí, você vai colocar o leite. O que é o que é o que é o que é? Você lembra uma vez que eu cheguei aqui, que eu tinha feito, aí eu te mostrei pra ti, prova de salame doce, deu assim um arrepio correndo, não queria provar, né? Não lembro, só lembro que eu tinha uma delícia. Pois é, aí depois tu provou e gostou, né? Mas na hora que eu falei salame doce, então... É, acho que foi mesmo. É, tu? Levou até um... Ah, vou mexer com essa mão, obrigado a secar as duas. Deixa eu comprar assim pra ver. É muito bom. Uma delícia essa aqui. Melhor que o chocolate. É, né? O amendoim tem todo um... É. Um sabor especial, né? Apareceu um negócio vermelho ali no meio, ela atualmente. É, é... Que delícia. Hum? Foi bom demais isso. Ensina a arrumar. Ó, eu vou fazer primeiro nesse saquinho aqui, ó. E depois eu faço de outro jeito. Ai, era bom um saquinho mais largo, né? Mas... Uhum. Muito estreitinho, né, Diana? Não. Não. Nem dá, Diana, olha aqui, ó. Vê se eu vou fazer... Olha, como é que tu bota aí? Se eu terminar outra hora? Como é que coloca aí dentro? Não, porque... Olha, eu não vou nem enrolar tudo agora, porque eu mandei comprar esse saquinho aqui que a gente compra. Saquinho aqui, saquinho de chup-chup aqueles dias, como é o teu nome? É sacola em algumas cidades. Aí, foi muito fininho, ó, muito pequenininho, então tem que ser mais larguinho, ó. Ficou muito... Aí, então, a pessoa também pode pegar um plástico, ó, aqui, tá vendo, ó? Enrolar assim também, ó, ó. Ó, um saco plástico também. E também enrolar assim ele, ó. Deixar enroladinho também, quem não, né? Ó. Ó. Pode ir fazendo assim, ó. Ó. Enrolar, depois na hora a gente tira o plástico de... E diz onde ele vai? Vai no frizz. Aí, coloca no frizz, depois a gente corta tudo em pedacinho, mas eu vou fazer outro, Maia. Que fique certo, esse aqui não ficou... Ficou muito fininho, ficou feio. Eu pensei que aquele saquinho ali era mais, ó. Pode fazer também, né? Cortar um saco e fazer assim, fazer bem grande, o jeito que a pessoa quer, ó. Aí, depois ele fica bem durinho no frizz. Ó, esse ali ficou muito fininho, ó. Agora, eu bolei outra coisa aqui. Pode pegar um saquinho assim, ó. Bota ele lá dentro. E depois vai modelando assim, ó. Mais fácil ainda, gente. Tá vendo, né? Uhum. Ó. Aí, leva no congelador, pra depois cortar. Uma delícia. Ficou muito gostoso. Se achar que fica muito duro, também fica meio durinho, pode colocar um pouquinho de leite, se quiser. Pra amolecer mais um pouquinho. Ó, Diana, ficou certinho, mas não precisa nem, né? Tá vendo? Quero mandar um beijo pra minha, a minha amiga Angela Bispo. Eu adorei a sua horta e a sua cozinha. Ai, eu tô com a mão fazendo aqui, eu dar beijo, não dá né? Beijo da Valourdes. Ó, coloquei tudo aqui no saco. Aí, vou moldando assim, ó. Já que eu não tinha, aquele saquinho era muito pequenininho, já dei o jeito. E também até gostei dessa ideia. Melhor, né? É, ó. Vai amassando assim, ó. Tá vendo, ó? Bem melhor do que colocar naquele saquinho. Até foi bom o saquinho, você fica lindo. E pôr no congelador, porra, fica um delícia. Muito gostoso o segredo. Ó, e amanhã tem essa receita aqui desse empadão. Vamos mostrar aqui já navegar. Tchau, tchau